Boa noite a todas e todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega do diploma Abdias de Nascimento para a deputada federal Benedita da Silva. Solicito ao cerimonial que conduza a homenageada até a mesa da direção dos trabalhos. Minha tia, por favor. Quero convidar para também compor a mesa nosso amigo, companheiro da nossa querida Benedita Antônio Pitanga. Também para estar conosco aqui, a secretária nacional de mulheres do Partido dos Trabalhadores, Anny Moura. Quero convidar a professora Eudesia Alves de Medeiros para estar conosco aqui também. Quero convidar o pastor Olívio Costa Goiano para estar conosco à mesa. O Baba Lurixá, Daílto Moreira, de Ogum, também para estar conosco aqui à mesa. E eu quero convidar uma pessoa especial, minha tia, para estar aqui conosco. não estava na programação. Primeiro, estão também aqui, uma extensão da mesa, Naís Jande Castro Lima, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Nova Iguaçu. Jaqueline Pitangui, sociólogo. Felipe dos Anjos, secretário-geral da FAFERJ. Serjão Lourosa, seja bem-vindo, artista e humorista. Vereadora Tainá de Paula. Nossa eterna deputada estadual, Jurema Batista. Meu amigo, meu irmão, Alfredo Salomão, também se sente. Eu queria, minha tia, chamar uma pessoa aqui que eu gosto muito, muito especial. Posso? Manuela Teles, para estar conosco aqui. É uma cadeira, por favor. Fiz bem, não? Eu tenho juízo, quem manda é ela. Eu quero dizer para o Lucas e para o Bento. Luca, que eles também estão participando aqui da mesa, está bom? Para não ter ciúmes. Bem, eu que, pelo cerimonial aqui, teria que ler um discurso, mas quero dizer, não sei se todos me conhecem, mas eu sou sobrinho da minha tia, Benedita. Podem acreditar. O carinho que eu tenho por ela, pela família. Como eu, desde sempre, fui muito, muito bem recebido na família, desde lá de 90 e poucos. Assim, vão quase, mais de 25 anos, Benedita. Então, quero agradecer, tudo de bom, com todo o carinho, que a senhora sempre, esse tempo todo, dedicou a mim e a minha família. Desde sempre. E hoje faz aniversário a Júlia, 25 anos. A senhora já estava presente. Então, são mais de 25, com certeza. Está tudo escrito aqui, da trajetória da senhora. Vou tentar falar no final, porque... Mas é de verdade. Para mim, é uma emoção estar aqui. Eu te amo. Estão conosco. Alcina Moura, Alcino Moura, Moura, sobrinha da Benedito, sobrinho da Benedito, Maurício de Brito, marido da neta, Etienne Souza, neta, Abelina Gaspar, prima da nossa Benedita, Michele de Souza, nora da nossa querida Benedita, a Manuela aqui presente, viu? O Bento, a Ana Benedita, que é a neta, mãe da Manuela, o Luca, Verônica Lima, cadê Verônica, que eu não vi? I love you. Mayara Felício, vereadora de Nova Friburgo, também aqui. Estarei lá esse final de semana. Thaís Ferreira, vereadora do Rio. Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos, OAB Rio de Janeiro. Tiago Santana, nosso presidente, o nosso querido Partido dos Trabalhadores do município do Rio de Janeiro. Meu irmão, meu amigo, Eloy Ferreira, ex-ministro da Igualdade Racial, presidente Lula. Arnouda Nazaré, diretora da CBF. Ana Paula Soeiro, presidente do Instituto Nelson Mandala. Cláudia Menezes Vitalino, da Unegro, presidente. Nilcimar Nogueira, fundadora do Museu do Samba. Meu irmão, meu amigo, deputado Carlos Mink. Andrei Neto, juntamente com a esposa, perdão, Andrei Neto e Adriana Nora. Obrigada. Quero convidar a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional. e Adriana Nora. O Filho e Pirancas Marges Plácidas O povo herói do grado returbante E o sol da liberdade Raios fúgidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Seu peior Nessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Vem teu seio Ó liberdade Desafio nosso peito A própria morte Ó pátria amada O Brasil é o sol e o sol O Brasil é um sonho intenso O raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sim, teu formoso céu O digno é o sol e o sol e o sol é um sonho lípido A imagem do cruzeiro A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante pela própria natureza أs bela Mada Blood Amém. 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 das minorias e dos moradores das comunidades. Ela manteve a coerência em todos os mandatos e cargos que assumiu, seja como vereadora, deputada, senadora, governadora do Estado do Rio de Janeiro, ministra de Desenvolvimento Social do primeiro governo do então presidente Lula e Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio. Vale destacar que, como governadora do Rio, em 2002, uma decisão inédita e elogiável, benedita no meu, 20% de negros para o primeiro escalão de sua equipe. Implantou também a lei de cotas nas universidades públicas estaduais, lei que foi prorrogada por mais de 10 anos aqui pela LERJ, em 2018. Tanto lá como aqui, em 2018, primeiro votei, em 2018 eu sou o autor da prorrogação das cotas, tive orgulho de participar. Eleita novamente deputada federal em 2010, foi escolhida para ser relatora da proposta de emenda constitucional que ampliou os direitos das trabalhadoras domésticas. Do movimento comunitário do Chapéu Mangueira aos mandatos políticos que exerceu, passando pelos difíceis tempos de infância em que teve de trabalhar nas ruas da cidade para ajudar seus pais a sustentar uma família com 14 irmãos. Benedita sempre se manteve firme no seu propósito, lutar por uma sociedade mais justa e democrática. recentemente passou por uma cirurgia delicada e enfrenta essa dura dor que todos nós conhecemos, mas se mantém de pé, com a cabeça erguida e pelo nobre propósito de seguir ajudando as pessoas através da política. Esta casa recebe de braços abertos, Benedita, um tributo a essa sua bela história. Nós nos sentimos honrados em poder homenageá-la. Sua trajetória de vida é um exemplo para todos nós. Parabéns, parabéns, parabéns e parabéns. Convido agora, para usar da palavra, o pastor Oliver Costa Goiano. Alô. Excelentíssimo senador André Siciliano. Excelentíssima governadora Benedita da Silva. Ilustríssimos colegas de mesa que estão aqui me ladeando. Querido Antônio Pitanga. Quero aqui também, senador, saudar aqueles que estão comigo hoje. Hoje eu trouxe o meu filho que está aqui, Oliver, e também o subsecretário de Direitos Humanos de Maricá, Marco Aurélio Siqueira Clemente. E o pastor indígena, o pastor Valdeci Tupinambá. Hoje, muito obrigado, eu quero rapidamente, nessa justa homenagem à governadora Benedita da Silva, falar o legado de Benedita da Silva, um pacto civilizatório. E eu não posso começar esta fala, tendo ao meu lado Babalorixá Dailton Moreira de Ogum, pedindo perdão, Babalorixá. Eu moro em Maricá, e ao lado de minha cidade, todos nós fomos aviltados pela terrível experiência de intolerância religiosa numa festa de aniversário da cidade, dita por um pastor que ali estava. Eu preciso começar esta fala, pedindo perdão, aos representantes das religiões de matriz africana. E quero dizer aos senhores que os evangélicos também são de matriz africana, porque o Jardim do Éden era na África. Amém, irmãos? Agora, por que isso acontece? Nessa noite em que homenageamos a governadora Benedita da Silva, por que pastores pegam o microfone e chamam de endemoninhados pessoas de matriz africana e dizem com alto e bom som que tais religiões e terreiros devem fechar? Eu imagino que há pelo menos três equívocos que estão acontecendo, e a governadora Benedita me inspira para que enfrentemos esse marco civilizatório. O primeiro deles, o errôneo conceito de guerra justa. Esse conceito de Santo Agostinho, que foi utilizado no período colonial do Brasil, que dava ao português o direito de escravizar os índios hostis se eles não aceitassem a dominação escravocrata que lhes era impetrada. Então, nesse sentido, era justo matá-los, justo persegui-los ou estuprá-los. Seria uma guerra justa em nome de Jesus. Por isso, eu quero lembrar que eu, como evangélico, se alguém chegar para mim e disser assim, eu quero que sua igreja feche, como é que um evangélico vai se sentir? Temos que lembrar as palavras de Jesus que disse, o bem que quereis que os outros vos façam, fazei vós também. Em segundo lugar, eu creio que há um segundo equívoco, que é a apropriação indevida de Deus. Muitos têm considerado os evangélicos arrogantes. Muitas pessoas têm olhado para nós evangélicos como aqueles que se arvoram do direito de ter o monopólio de Deus. E aqueles que não seguem a leitura bíblica, a interpretação bíblica que temos, esses vão para o inferno, são endemoniados, e por isso as violências podem ser assim, aceitas. Por isso eu quero dizer que o legado de Benedita da Silva me inspira porque a Bíblia não diz que os evangélicos e católicos vão para o céu. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a apropriação de Deus, na verdade, é a apropriação do Deus branco. Porque um evangélico nunca diria para uma igreja católica, quero que ela feche, ainda que ele tenha discordâncias com alguns dogmas católicos. E por isso eu reconheço que quando evangélicos se convertem são orientados a rejeitarem a África. Governadora Benedita, há mais de 40 anos, V. Exª se converteu à fé evangélica e nunca abandonou a África. V. Exª sempre trata pastores e babalorixás da mesma maneira. Isso é notável e nós queremos celebrar isto. Hoje entendi por que a bateria foi proibida em tantas igrejas evangélicas. Era, não tem a África aqui. Porque as palmas demorou tanto tempo para ter nas igrejas evangélicas. Não tem a África aqui. Porque a guitarra, que é o símbolo do blues, foi tão perseguida. E eu reconheço que precisamos avançar. E, por último, a desumanização dos negros. Quando o pastor chama, olha, você é de uma religião e você é um endemoninhado, isso é uma desumanização que justifica a violência. O que nós devemos fazer? Nós devemos ter a consciência de que não podemos ter arrogância de dizer que o outro, que é de uma outra religião, é do diabo. Aliás, os meus amigos de matriz africana dizem que o diabo é uma figura da religião judaico-cristã e evangélica. Ou seja, o candomblé e a umbanda, pelo menos que eu tenho aprendido, não acreditam no diabo. É uma arrogância nossa atribuir a eles uma crença que é nossa. Então, Babalorixá, uma coisa eu tenho certeza, como alguém que crê no diabo. Eu sei que o diabo quer que haja uma guerra religiosa no Brasil. E nós precisamos, mesmo colocando um novo presidente a partir de 1º de janeiro de 2023. Amém? Lembrar que o fundamentalismo religioso permanecerá. e que nós queremos celebrar as diferenças. Ah, mas Jesus chamou alguém de diabo. Bem, ele chamava pessoas da religião dele. Ele disse, fariseus, vocês têm por pai o diabo. Vocês têm por pai o diabo. Vamos falar das nossas próprias religiões e não da religião do outro. Eu sei que a minha última fala é a mais difícil, governadora. Porque o pastor que falou essa frase terrível, ele não é o pastor-presidente do ministério dele, o pastor-presidente de uma igreja evangélica lá em Minas Gerais. É um doce de pastor. Eu estou dizendo isso porque nós não podemos, e eu sei que eu estou pedindo algo muito pesado, Babalorixá, que o Senhor dê amor a quem está dando ódio. Mas nós não podemos imaginar que todos os evangélicos têm um discurso odiento. O prefeito de Itaboraí, governadora, foi minha ovelha. Eu fui pastor do pai, da mãe dele, dele, dos filhos dele. E fico pensando, porque o que eu estou esperando daquele pastor e do prefeito é que eles peçam no mínimo perdão. Será que como pastor que eu fui dele, eu não disse a ele que era necessário respeitar o outro? E tem PT lá também, senador. Porque o vice dele é do nosso partido. Ou seja, nós precisamos vencer isso tendo um olhar que queira justiça, mas que, acima de tudo, ensine uma reeducação a esses pastores. Em tempos de fundamentalismo, uma multa na justiça, numa vaquinha virtual, eles vão conseguir rapidamente. Mas se nós pegarmos um pastor intolerante e colocá-lo para ouvir o choro de pais de santo e irmãs de santo que tiveram terreiros destruídos, se nós pegarmos pastores com discurso intolerante e ouvirmos o choro daquela moça que vimos que foi espancada até a morte porque foi acusada de ser uma bruxa, se nós dissermos a eles que um discurso raivoso traz morte, eu creio que nós vamos libertá-los de um doutrinamento terrível que existe, que é odeio o outro. Essa não foi a palavra de Jesus. Vossa Excelência, em todos esses anos, tem nos inspirado para isso. É o exemplo de um Estado laico que não privilegia religiões, mas que respeita pastores e pais de santo de forma igual. Parabéns, governadora. Parabéns por seu legado. Precisamos continuar nos inspirando em Vossa Excelência para vencer o ódio que existe em nosso país e que venceremos em nome de Jesus. Muito obrigado. Estão conosco também Luanda Moraes, reitora da UESO. Seja bem-vinda. Bia Nunes, Associação Estadual das Comunidades Clombolas do Estado do Rio de Janeiro. Carlos Alberto da Silva, Chefe de Cozinha do Chapéu do Chefe. Del Garcês, ator. Nancy Rosa de Azeredo, do Núcleo Afro Instituto Tocando em Você. Márcio Madeira da Silva, presidente do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras. Queria pedir aqui, pessoa do cerimonial, que pudesse fazer chegar a senhora Nair Jane de Castro Lima o microfone. Ela que é vice-presidenta do Sindicato de Trabalhadores Domésticos de Nova Iguaçu. Muito obrigada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, minha querida amiga. Eu não consigo chamar deputada federal, minha querida amiga Benedita da Silva. Eu estou muito feliz hoje de, nos meus 90 anos, estar aqui... e estar aqui hoje tendo essa alegria de poder vir dizer parabéns, Bené. Ninguém melhor que você merece esse prêmio aí de Abdias Nascimento. Eu vou ser a grande parceira da minha categoria. Mas foi a minha professora no início da minha militância política quando eu era trabalhadora doméstica em Copacabana. Você estava sempre ao meu lado, está sempre hoje com a categoria, é uma parceira muito querida para todas nós. É importantíssima no nosso trabalho, nas nossas conscientizações, nas nossas falas. Bené é a nossa professora, é a nossa inspiradora. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigada pelo prazer que me concedeu ainda hoje de estar aqui vendo você receber mais esta homenagem muito justa e muito boa. Obrigada, doutor Mendes. Estão conosco também Theo Lima, maestro e músico, E Erika Taquimoto. Nossa querida Erika. Faço a palavra ao Babalurichá, Daílto Moreira Dogum. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui. Saúdo o presidente da mesa, Saúdo, nossa querida deputada federal, Benedita da Silva. Bom, hoje eu já fiquei feliz que eu não fui o primeiro a falar, porque geralmente que é do nome, letra A, geralmente bota logo a pessoa. Então, eu gostei muito, pastor, de o senhor ter sido o primeiro a falar. Bom, o que a gente geralmente fica falando assim, o que é que eu vou falar sobre Benedita da Silva? Não tem palavras que possam dar conta de quem é Benedita da Silva. Eu já penso totalmente ao contrário, porque ao longo da vida, Benedita da Silva, com seus feitos, suas ações políticas, suas ações coletivas, comunitárias, sindicais, nos deixou exemplos extremamente palpáveis para todos nós. Então, não é difícil falar de Benedita da Silva. As ações delas estão bem solidificadas em nossas mentes, em nossos corpos, em nossas almas. Uma mulher que sempre teve o compromisso com o seu povo, com sua classe trabalhadora, com sua classe de gênero, com sua responsabilidade por uma sociedade equânime, esse é o histórico de uma pessoa que foi construindo um edifício com tijolos extremamente robustos, para que nós possamos falar sobre ela. E muitas das vezes a gente fala assim, ah, eu não sei o que eu vou falar sobre Benedita da Silva, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não diminua as nossas referências e não tenhamos diferenças para essas personalidades, essas heroínas negras, esses símbolos e representações constituídas do que são as mulheres negras em nossas vidas. historicamente, politicamente, Benedita da Silva é isso, é essa constituição, dessa matriarcalidade. Eu vou dizer que mulheres como Benedita da Silva se tornam uma disciplina, uma matrizofia, se é que a gente pode falar assim. A gente se inspira nessas mulheres para poder seguir em frente e a gente tem esse legado desse aprendizado, aprendizado sábio, que não é da agora. O presidente André Siciliano falou em Bené, Tia Bené. Para nós, povos negros, essa palavra de Tia tem um significado extremamente poderoso, poderoso, porque nós somos criados por nossas tias, as tias que são as irmãs das mães, muitas das vezes as tias que são irmãs dos pais, é que nos cuidam, que nos acolhem, que nesse sentido de matriarcalidade vai dando sustentabilidade para essa família preta, com suas diversas formas de saberes, de ciências, de economia. Então, quando ele chamou Bené de Tia, eu gostei muito, não achei muito pelo contrário, porque para nós que somos pessoas de periferia, favelados, de religião de matriz africana, e somos pessoas pretas, as tias têm um papel fundante, constitutivo para nós. A gente olha, nossas tias são nossas ancestrais vivas, elas carregam essas tias anteriores que vão se encarregando de nos passar uma boa ética, bons valores, um bom caráter, que vão se corrompendo para que a gente não se corrompa frente a esse mundo eurocentralizado, individualista, racional, lógico, branco no sentido pejorativo da palavra, esse mundo que vai nos distanciando, e que as tias tinham esse caráter de unir, as tias junto com as mães que uniam. Então, quando o presidente André Siliano falou, chamou Bené de tia, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu lembrei da luta de Bené no movimento feminista, junto com minha mãe, para quem não sabe, eu sou filho biológico de mãe Beata de Emanjá. Então, Bené é minha tia, que se era companheira de luta de mãe Beata de Emanjá, e essas mulheres se encarregam de fazer novas lideranças, que não deixe que seu trabalho seja esquecido, porque puxa a orelha, porque quem tem tia preta e mãe preta sabe como é que é a educação. É uma educação de amor, de fé, mas não é uma educação incondicional que passa a mão pela cabeça e deixa por aí. Então, a política dessas mulheres é uma política comprometida, é uma política que não pensa somente no seu umbigo, não é uma política umbigólatra. e bendita sois vós as mulheres que estão na política. Bendita seja Benedita da Silva que se torna referência e símbolo de luta. Bendita sois vós as mulheres que ensinam os homens a lhes respeitar. Bendita sois vós as mulheres que educam seus filhos para que respeitem as suas pares. Bendita sois vós as diversas Beneditas que irão nascer. Bendita sois vós as Marielles que nascem a partir de uma Benedita. Bendita sois vós Jurema Werneck que continua conosco. Bendita sois vós Nancy Azeredo que está conosco. Bendita sois vós as diversas Beneditas que há em cada homem com humildade nobre para aprender com você. Minha homenagem hoje é nesse sentido. Bendita sois vós Benedita da Silva que é homenageada com esse grande prêmio de representação para todos e todas nós. Boa tarde. Eu quero aqui para a Bolo de Chau da Hilton dizer que eu nasci numa família de cinco mulheres eu tenho cinco irmãs. desde cedo aprendi a respeitar a mulher e mais que isso obedecê-la. Viu, Taymar? Uma palavra a nossa querida queridíssima Jurema Batista. Jurema, quer falar da tribuna? Por favor. Vem aqui. Não esperava. Boa noite a todos e a todas. Meu presidente querido André Siciliano, meu Adailto querido filho de mãe Beata, meu pastor amado e minha querida maravilhosa Benedita da Silva, aliás, também a nossa coordenadora nacional de mulheres do PT. Eu estou mega emocionada. primeiro que eu vim de casa e fiquei sabendo no meio do caminho que eu ia falar, mas aí embaixo e não aqui. E ouvindo todo mundo falar de Benedita e vai passando aquele filme, não é, gente? Até porque a nossa história na política até começa junto. Ela no Morro do Chapéu Mangueira, eu lá no Morro do Andaraí, e logo depois, quando Benedita foi eleita em 82, vereadora, eu fui ser assessora dela, eu e o Désia. Quem me apresentou a Benedita da Silva foi a Lélia Gonzalez. Boa referência, não é? E eu olhei para ela, estava tendo um encontro do PT na Câmara Municipal, olhei aquela mulher grande, falei, meu Deus, olha o que me chamou a atenção, que ela era muito grande. Aí me disseram, ela milita na questão também das comunidades, no favelão, e já houve de cara uma identificação. E a luta foi chegando, teve a eleição, ela foi eleita, eu tinha sido candidata, não fui, e fui ser assessora da Bené. Gente, vocês não têm noção do que é essa mulher, não, viu? Assim, abusadamente falando, porque uma coisa é ver Bené discursando, falando, a intimidade da Benedita da Silva, que acho que até demonstra, sim, esse aconchego com a família que ela tem, eu acompanhei com as irmãs dela, algumas já partiram, com a família, a Benedita é uma pessoa, ela cuida da política e cuida da família com uma noite mero, não é? Mas falando da Benedita política, da contribuição da Benedita para a nossa história, eu digo que eu sou produto dessa construção, nem vou citar o nome de todo mundo para não pagar mico, como diz a juventude, mas, assim, eu pude me espelhar, quando a Bené é eleita vereadora, ela prova para cada uma mulher preta que, historicamente, não tínhamos condição nenhuma de estar sentada na cadeira da Câmara municipal, onde só tinham filhos de fulano, filhos de Beltrano, mulher de fulano, mulher de Beltrano, como? A Benedita é empregada doméstica e eu, filha de empregada doméstica, sem herança, meu nome também é da Silva, tá? Ela é Benedita da Silva, meu também é da Silva, mas, como a gente tinha um perfil parecido, aí eu usei o Batista, o meu Junema da Silva Batista, aí eu fiquei usando mais o Junema Batista, que já confundem a Bessa, eu pego um aplicativo, o pessoal falou, você é Benedita? Eu sou a Junema Batista, e foi assim, né, toda uma trajetória que impulsionou outras mulheres a quererem também ocupar esse espaço, mas não como querer ocupar por ocupar, mas ocupar para fazer a diferença, e é isso que Benedita é, Benedita fez a diferença na vida da Jurema, na vida de várias mulheres que aqui estão, que puderam pensar e um dia ocupar um espaço público, por quê? Para nós, não é fácil, não é, não vou citar, tem outros parlamentares negros aqui, não é fácil botar em Ná, por exemplo, estar ali no meio daquela almarada, não é, gente, sabe, eu me lembro que às vezes, eu ficava às vezes no gabinete do terceiro andar, eu não dizia nem de elevador, acontecia alguma coisa no plenário, eu dizia pela escada para chegar lá arfando, pegar o microfone, com a palavra, pela ordem, pela ordem, para falar, porque até lá dentro, eles querem interromper a nossa fala, eles acham que a gente tem, é diferente aqui, não nesse espaço físico, no outro espaço da alerja, aconteceu um problema comigo, que a segurança me distratou, falando, essa mulher só sabe para ir para o plenário para falar de questão de negro, essa macaca, o cara me chamou de macaca, e no dia seguinte, todas as pessoas da segurança foram demitidas, e então, porque mesmo ocupando esse espaço de poder, as pessoas não nos veem com pessoas que estão delegadas por uma população a fazer a defesa que tanto nos interessa, que é a promoção da igualdade racial, e Benedita é isso, gente, Benedita é a pessoa que inspira mesmo, sabe, você fica perto dela, você fica inspirada, você olha para os atos dela, você vê, é ela, é ela, é nega Bené, tem gente que chama de Bené, de Benedita, para mim, ela é essa pessoa que me impulsionou, eu tive três mandatos de vereadora, um mandato, não nessa casa, do deputado estadual na Lerge, e tudo inspirado nos passos de Benedita, nossos passos vêm de longe, não começou com Jurema, a própria Marielle, na última fala da Marielle, Marielle falou isso, na Casa das Pretas, a Marielle falou, a Benedita ficou aqui, dez anos depois chegou a Jurema, dezesseis anos depois cheguei eu, e não sei se ficou mais quatro anos, não ficou nem mais quatro horas que ela foi assassinada, então a Marielle, inclusive, ela tinha percebido isso, a falta da mulher preta para ocupar espaço de poder, e eu fico-se muito feliz, sabe, de ter aqui nessa casa um companheiro, eu fui no aniversário de um ano da tua filha, ter o nosso querido deputado André Siciliano, que tem essa visão, de dar esse diploma para a Benedita, não é à toa, ele sabe o significado da Benedita para a população negra do Estado do Rio de Janeiro, para a população que vive em situação de calamidade, por causa da chuva, por causa da fome, então, gente, é uma coisa, assim, que me deu muita emoção de estar podendo falar, e dizer para vocês, gente, a gente, a história da Benedita não acaba aqui, temos muita estrada pela frente, eu digo que temos, eu digo que temos, porque eu estou com ela nessa caminhada, eu estou com ela nessa caminhada, e convido vocês todos que ainda não pensaram na responsabilidade que significa ter uma mulher preta no parlamento a continuar caminhando conosco para que nós possamos romper em fé, romper com fé, com toda a fé, com toda a coragem para vencer o racismo, as atrocidades, a intolerância religiosa, tudo que venha contra ser humano, a luta pelos direitos humanos. Benedita, meu total agradecimento por você ter feito da Jurema do Andaraí, a Jurema Batista, ter me ajudado a construir a Jurema Batista, tá, Benedita? Muito obrigada, muito obrigado, meu presidente, por essa homenagem, mais que merecida para essa mulher, que representa tudo para nós, tudo, tudo que... Olha, gente, eu fico vendo, tudo que está acontecendo aí, não sei o que, colorismo, a juventude, acho que muitos até ainda nem conhecem a Benedita, porque tem gente que está achando que está inventando a roda, coisas que a gente já fez há 300, coisas que a gente já fez, coisas que a gente já fez há 40, 50 anos atrás, o pessoal está inventando, acha que está inventando a roda, não, conhece a nossa história, vai para a universidade, mas lá não tem material biográfico que fale de nós, estuda, na cartilha, da população branca, não na nossa escola, não é, professor? Professor Salomão, o meu professor na especialização de políticas públicas, mas a gente não tem referência como Lélia Gonzalez da universidade, nós não temos essas referências agora, que o pessoal está começando a fazer as teses, e a gente está sendo entrevistado para falar, para começar a ter material teórico para que os novos intelectuais conheçam as nossas histórias, porque ainda não conhecem e, por isso, acham que estão inventando a roda, inventaram a roda, não, antes disso, Benedita da Silva passou por lá, passou, eu li o livro dela, eu sei a história dela, eu sei o que essa mulher fez para sentar naquela cadeira ali hoje, não, eu sei o que ela fez, e é bom que todos saibam, e é bom que todos saibam, para que nós possamos erguer a nossa bandeira, dizer que Dandara, Zumbi, são a fonte histórica para que nós possamos hoje estar reivindicando, exigindo que tenhamos respeito e que parem de nos matar. com a palavra, professora Eudesia Alves de Medeiros. Quer falar de lá também, André? Quer falar daí? Levanta. Não, vou falar daqui mesmo e vou falar em pé. Por favor. Professora, Bom, quando me convidaram para vir prestar essa homenagem a Bené, mais uma, eu fiquei pensando o que é que eu vou falar da Bené. Então, eu pensei assim, quem é Benedita da Silva? Essa é a primeira coisa, não é? Aí, depois eu pensei assim, só dizer o seguinte, Bené é tudo aquilo que ela defende, incorporada, corporificada, mulher, negra, favelada. Foi o primeiro panfleto dela, eu tenho. Não vou dar para vocês, não. Então, e com isso mostrou, olha, vê bem, mulher, questão de gênero, negra, questão do racismo institucional que funciona nesta terra até hoje e favelada, a questão da desigualdade social que está presente aqui. Então, é isso que é Bené. E não é só porque é mulher negra, favelada, não, porque ela traduziu na luta dela, na biografia dela, a luta em relação a estas questões todas. Não vou falar aqui, claro, vocês conhecem muito bem a biografia, ou quem não conhece, procure no Google, que tem muita coisa sobre Benedita da Silva, mas eu só queria dizer assim, do meu afeto, do meu amor, da generosidade de Benedita, acho que a Jurema falou bem no caso seguinte, eu fui candidata juntamente com a Bené e com a Lélia Gonçalves, eu não ganhei, a Lélia não ganhou, mas a Benedita nos acolheu no mandato, no primeiro dia do mandato de vereadora, já estava lá, nós estávamos lá para trabalhar junto com essa mulher maravilhosa. isso foi absolutamente, isso se chama generosidade, isso é um traço da Bené, quem conhece mais de perto sabe disso, não é uma questão piegas, não, ela é uma mulher generosa, então, desse ponto de vista, ela corporifica e traduziu através da sua vida inteira a luta em relação a essas questões. Benedita hoje, quem não, acho que todo mundo sabe, mas é um nome mundial, ela é um nome mundial, Mandela estava aí, o Tutu estava aí, quer dizer, pessoas, ela é reconhecida no mundo inteiro, ela é reconhecida, muita gente não sabe disso, mas é verdade, conhece todos os continentes, já viajou, primeira vez que você foi nos Estados Unidos na Universidade de Harvard, na Harvard não, foi Howard, que é uma universidade de negros nos Estados Unidos, isso foi a primeira viagem dela, eu lembro bem, entendeu? E é nesse sentido, então, que eu queria dizer o seguinte, que, para mim, a coisa mais importante é que Benedita não faz discurso, não, ela vivencia em cada ato dela, em cada, em cada palavra, em cada ação, em cada projeto, em cada lei, ela traduziu e tem traduzido e continuará a traduzir, porque, claro que nós vamos fazer a campanha dela, já estamos, estamos em campanha mesmo, então, não sei se eu posso falar, André, não, não, ninguém ouviu, então está, todo mundo aqui assumiu, mas, claro que ela precisa continuar lá, nós precisamos que ela continue lá, não é, não é ela que precisa, nós precisamos, a população brasileira, a população do estado do Rio de Janeiro precisa disso, como precisa de outros, como senadores, essas coisas, então, eu queria só dizer isso, eu queria dar um testemunho, na verdade, se ela sabe bem o que é a questão do testemunho, ela é uma mulher absolutamente evangélica, desde que eu conheci, eu não sou religiosa, mas com o maior respeito, ela é realmente respeitosa, com todos os setores, com os que são religiosos e com os que não são religiosos também, é o maior respeito, então, realmente, ela é a tradução, para mim, concreta, é a tradução viva da corporificação daquelas pessoas que são democráticas, que brigam, que lutam, mulher de briga, preta teimosa, ela é uma preta teimosa e vai continuar sendo, e eu acho ótimo, nós precisamos ser pretas e pretas teimosas também para poder seguir esse exemplo. Eu só queria dar esse testemunho e dizer do meu profundo amor, do meu... Aprendi demais com a Bené, desde o primeiro dia de mandato dela, lá estava eu, na Câmara dos Vereadores, acompanhei as tristezas, acompanhei a estranheza política de ter uma negra, uma negrinha da favela, a negra da favela, numa Câmara de Vereadores, o que é isso? Entendeu? Acompanhei, quer dizer, conheço, acho que conheço de perto aquilo que a gente pode conhecer, amo, Benedita, convivi com a sua família, com todas as pessoas, as que estão e as que não estão, sinto falta nesse sentido e tenho estado pouco perto, porque também até fisicamente a gente termina se distanciando, mas eu quero dizer, Bené, continua só isso, continua o meu amor, continua o meu afeto, aprendi muito com você, viajei bastante com ela, enfrentei coisas boas e coisas negativas, mas presente. É só isso que eu queria dizer. Quero convidar o deputado federal Luiz Salomão para ousar a tribuna, por favor. Enquanto isso, estão presentes Ruth Pinheiro, diretor da presidente do CADOM, Rede Afro de Empreendedora, Eloide Moraes, da executiva municipal do PT Paraty, Naustra Albuquerque, da FUP, dos petroleiros, Dara Santana, do Movimento Negro Unificado, Rafaela Albergaria, do Coletivo de Mulheres Negras, decida. Por favor, Luiz Alfredo Salomão, meu professor. querido presidente André Siciliano, eu acho o deputado mais preparado dessa Assembleia, eu agradeço essa oportunidade, não pensava em usar da palavra, mas me sinto compelido a fazê-lo, sobretudo depois que a minha querida Jurema e o encontro com a Soninha, duas ex-alunas da Escola de Políticas Públicas, mencionaram a minha honrosa condição de ex-professor delas. Para lhes narrar uma coisa que eu acho fundamental, ser do conhecimento de todos os brasileiros, particularmente aqueles que são pretos e mestiços como eu. apesar da minha tez branquinha, eu tenho 25% de sangue negro autêntico da minha avó materna. E eu só lamento que muito tarde do meu mandato, meu último mandato, eu me apaixonei pela obra do Abdias. Eu já era um amigo dele e apreciador da sua obra como artista plástico, mas não da sua obra legislativa. E tive a oportunidade de reapresentar um projeto dele que abria o sistema de cotas para estendê-lo também às escolas militares, onde isso não existe, e na Marinha, particularmente, os negros são muito discriminados, e também no Itamaraty, que era uma escola de brancos. Você vai ao exterior, pensa que o Brasil é um país ariano, porque todos os diplomatas são brancos, a maioria absoluta. Tivemos um único embaixador negro e um único general negro na história do Brasil. Isso mostra que esse racismo é estrutural, ele não é apenas institucional. Ele está incrustado nas instituições e impede que os negros tenham as oportunidades que merecem de mostrar o seu talento, de mostrar a sua capacidade. Mas o que eu vim falar não tem nada a ver com isso. Apenas dizer que lamento ter começado tardiamente a estudar a questão do racismo. E acabo de escrever um livro, acabo não, já acabei esse livro há mais de um ano, que dediquei um capítulo à questão do preconceito social. Não apenas racial, mas ao preconceito social, porque as mulheres fazem parte dessa faixa discriminada, não pela condição da pele, mas pela condição do seu sexo. Então, nessa investigação, para fundamentar o livro, cheguei a duas conclusões. Primeiro é que o Brasil pode ser dividido em três camadas. Uma primeira camada que tem renda estável e razoável, que é a classe média, que a maioria de nós aqui faz parte. Depois tem uma segunda camada, de 70 milhões também, que é de brasileiros que têm renda estável, porém muito baixa. Por quê? Porque não tem produtividade. Não tiveram a oportunidade de estudar e serem produtivos. É um sistema educacional também discriminatório. E, finalmente, uma terceira faixa das pessoas que não têm renda estável, que vivem de biscates, que vivem de bolsas e auxílios emergenciais, que não têm resolvido essa questão. Então, lá, no livro, defendo essas políticas públicas para resgatar gente dessas duas parcelas da população, que não são pequenas, são 70 milhões em cada uma. E, se isto acontecer, meus amigos e minhas amigas, nós vamos ter o Brasil dobrado de tamanho. Se essas pessoas forem incorporadas ao mercado, ao invés de 70 milhões, nós teremos 140 milhões. O que significa dar ao Brasil uma dimensão que ele merece, mas que não tem. Não tem por força da miopia das elites brasileiras e dessa trava, desse freio ao nosso progresso, que é o preconceito. mas agora chego na fase final para lhes contar uma coisa que talvez seja o maior fracasso em matéria de políticas públicas que já existiram historicamente no Brasil e que essas alunas queridas que aqui estão não conheceram porque eu não sabia. Eu fui estudar. Estudar por conta desse mistério para mim que era a vinda do meu avô judeu, palestino, branco para o Brasil sem nenhum parente, sem nenhum tipo de apoio aqui, sem falar português, falando ídis e falando ladino, que é uma coisa parecida com espanhol, e que veio para o Brasil. E eu não entendia como é que ele tinha vindo para cá. Nunca perguntei, eu era pequeno ainda e tal. Mas descobri recentemente na pesquisa para esse livro que em 1901 o então presidente Hermes da Fonseca, Marechal, não era capitão, era Marechal, enviou a Londres num congresso sobre a raça no mundo, as raças no mundo, enviou um médico brasileiro para representar o Brasil. e esse médico foi lá sustentar a seguinte tese. O Brasil, que é um país predominantemente negro, vai se tornar um país branco, porque nós vamos trazer brancos de todos os continentes para frutificar com as mulheres negras descendentes que vão embranquecendo ao longo do tempo. A lógica deles era tornar os negros mulatos, os pretos mulatos, os mulatos mais brancos ainda, e evoluindo no café com leite, mais leite do que café. Essa era a tese desse médico naturalista que era enviado representante do Brasil para este congresso das raças em Londres, em 1901. Eu tive um regozijo enorme de verificar que essa política foi um fracasso total, porque o Brasil hoje é predominantemente negro. Não há mais discussão a esse respeito. A partir do momento em que o IBGE passou a classificar a população segundo a autodeclaração, muita gente que era negra e se dizia branca passou a se dizer negra. e, por conseguinte, hoje nós temos 57% dos brasileiros são negros. Esse país é majoritariamente negro. E a política pública do presidente Hermes da Fonseca foi o maior fiasco da história de uma política pública definida pelo governo brasileiro. Salve o erro histórico que essa gente cometeu e viva a nossa esperança de que essas políticas públicas absurdas que este governo federal que aí está tem baixado vão também para o mesmo lixo da história que foi a política de Hermes da Fonseca. Eu acho que essa era uma boa lembrança para esse encontro onde tanta gente importante está aqui, tantas pessoas que admiro, estou vendo aqui o Lorosa, e tantos outros artistas que estão aqui presentes que dão a alma Brasil. Quem dá a alma a este país é indiscutivelmente são os negros, são os pretos e os mulatos que comandam a nossa música, o nosso esporte, que dão ao Brasil uma representação diferente daquela que Hermes da Fonseca quis nos impor de um país branco. Muito obrigado. E lembrar que hoje perdemos o nosso Milton Gonçalves. Queria convidar para fazer uso da palavra o secretário-geral da FAFERG, Felipe dos Anjos. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Boa noite, presidente. Obrigado pelo convite. Sou Felipe dos Anjos, secretário-geral da Federação de Favelas do Rio. Bené, em nome do Rocino, essa homenagem é muito linda. Estou aqui representando a FAFERG e o Rocino, a Federação de Favelas. Falar de Benedita da Silva é falar de um verdadeiro mito. Hoje, na política brasileira, existe um político que se define como mito ou definiram como mito que de mito não tem nada. verdadeiro mito está aqui ao meu lado esquerdo, Benedita da Silva. Mulher negra da favela, fundadora do grupo de mulheres da FAFERG. A FAFERG é uma instituição que foi criada em 1963, na qual Benedita da Silva é uma das fundadoras e organizadoras do grupo de mulheres da FAFERG. Instituição que enfrentou a ditadura militar, instituição que voltou da clandestinidade no período de redemocratização do Brasil. Período de redemocratização do Brasil, onde Benedita da Silva, por exemplo, foi a única mulher na mesa diretora da Assembleia Nacional Constituinte. A FAFERG que enfrentou a ditadura militar. e a palavra que eu trago hoje aqui talvez seja para a juventude. Para a juventude que está hoje aí pensando, com perdão da palavra, que está brabo, que o bagulho está doido, que está difícil, eu falo para vocês que às vezes para a gente dar um passo à frente, a gente tem que olhar também um pouco para trás. Está difícil, a situação nunca esteve tão complicada, mas para Benedita não foi fácil também. Enfrentar a ditadura militar, mulher negra da favela vereadora, ser governadora, ser ministra, ser mãe, ser mulher, isso não foi fácil também. Pastor, Babalorixá, às vezes, os senhores que são homens de fé, vou ser muito sincero, não sou um homem de tanta fé e a pouca fé que tenho, eu coloco em xeque quando muitas vezes eu tenho que caminhar por corpos de chacina em chacina nas favelas do Rio de Janeiro. Eu sei que para as pessoas que têm muita fé essa fala pode parecer complicada. No Salgueiro eu caminhei onde as pessoas perderam suas vidas numa chacina e é muito difícil ter fé depois disso. É muito difícil caminhar para frente depois de ver uma cena dessa. Mas, como eu disse, para Benedita também não foi fácil enfrentar a ditadura militar. Muitas pessoas perderam a vida, inclusive militantes da FAFERG perderam a vida. Também não foi fácil. Não foi fácil para Benedita se formar, não foi fácil para Benedita ter essa vida política, ser esse mito que é hoje e essa palavra que eu trago para vocês. Não vai ser fácil. A gente está no último sprint final para a gente derrotar a miséria em que se encontra o povo brasileiro. O povo brasileiro está com fome. O povo brasileiro está desempregado. O povo brasileiro está batido. Mas isso não é a realidade do povo brasileiro. A realidade do povo brasileiro é Benedita da Silva, mulher guerreira que buscou, que trabalhou, que se elegeu, que se qualificou. A realidade do povo brasileiro é Tainá. A realidade do povo brasileiro é Mônica Francisco. E se hoje eu estou aqui podendo usar esse microfone e podendo falar é porque a Benedita não desistiu. E apesar, pastor, de ter pouca fé, eu não posso desistir, eu não vou desistir e eu não vou me entregar. Nós temos agora que dar a mão a Benedita e Lula e devolver a dignidade para o povo brasileiro. Todo militante que está aqui tem essa obrigação. Eu não estou pedindo é obrigação. O militante, quando decidiu se tornar militante, ninguém foi na casa de ninguém buscar para militar. Foi algo do coração, vocês sentiram algo. Sentiram algo quando vê um cidadão brasileiro catando lixo para comer. É esse sentimento que tem que motivar. É esse sentimento que a gente tem que ter. Força. Força. é a última força que a gente precisa ter para derrotar o bolsonarismo, para a gente acabar de vez com tudo que está acontecendo no nosso país, onde um homem negro recentemente foi colocado numa gâmara de gás dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Isso precisa acabar, eu sei que é difícil, eu estou cansado também. A gente, às vezes, não aguenta mais, é muito complicado. Mas, mais uma vez, para derrotar tudo que está aí a gente tem que ter coragem. Quando o desafio é grande tem que ter coragem porque Benedita teve coragem. Não se abateu, não se entregou e eu não vou me entregar. Vamos dar mão à Benedita, vamos dar mão ao presidente Lula, presidente Lula, eu estou aqui, eu vou para o senhor, nós vamos vencer, nós vamos com Benedita e vamos derrotar Bolsonaro. Muito obrigado a todos e todas, conto com todos vocês e vamos juntos nessa luta. Queria convidar que a nossa querida Mônica Francisca, deputada estadual, para estar conosco aqui. Eusada a palavra. Estão conosco Yanê Germano, coordenadora do CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, Robson Rosa, Emílio Santos, Catarina Souza e Mauro Passeri, diretores do Movimento Negro Unificado de Niterói. Também o nosso economista Mauro Osório. Muito obrigada, presidente. Eu quero primeiro parabenizá-lo por essa homenagem. Já falei aqui no plenário, no dia que aprovamos, da sensibilidade e do tamanho dessa homenagem, porque Vossa Excelência une dois gigantes, né? O senador Abdias, a nossa grande liderança, uma das nossas grandes lideranças, e Benedita da Silva, minha querida Benedita da Silva, mestrona, nossa referência. É uma emoção ver você aqui e ver Jurema na minha frente. você que respeitosamente sempre diz, minha pastora, eu sei obedecer hierarquia e sempre eu te abençoo. Mas nessa noite eu quero dizer, presidente, eu queria ficar ali no cantinho ouvindo, já me emocionei várias vezes, porque uma das nossas grandes referências são as nossas primeiras mestras, as nossas mães, avós, que nos ensinam o respeito, a hierarquia, não no sentido militar, que está muito presente hoje em dia no nosso país, infelizmente, mas no sentido de respeitar quem veio antes, quem construiu a caminhada, quem ensinou, e hoje a gente reverencia sua figura, Benedita, como alguém que vai estar sempre na memória daquelas mulheres como nós, como eu, favelada, preta, que não conhecia minha mãe biológica, que fui criada pela minha avó paterna, lavando roupa dentro do rio Maracanã, subindo e descendo o morro, como você, lá no chapéu mangueira, com a lata d'água na cabeça, correndo atrás e na frente para dar dignidade à família. Quando a gente olha para você, a gente vê a dignidade em pessoa. Quando a gente olha para você, a gente vê uma força, a gente vê uma energia e a gente sabe de onde vem essa força, de onde vem essa energia, de onde vem essa garra e onde vem a certeza de que venham os desafios que vierem. A gente sempre vai encontrar a resposta para eles. Eu quero dizer, Benedita, que para além de referência, de referencial, eu lembro muito do respeito imenso que a Marielle tinha por você e por você, Jurema. Ela sempre dizia, a gente não pode mais deixar que tenhamos um espaço tão grande de tempo sem que mulheres negras ocupem o espaço do poder. Benedita abriu a porta, Jurema seguiu o caminho e a gente precisa avançar ocupando esse espaço para reverenciar a luta e eu peço licença, Bené, para falar de vocês duas juntas, porque vocês duas são dois memoriais vivos, para que a gente continue seguindo, continue firme, apesar das lutas, das violências que sofremos todos os dias, da desqualificação, quando olham para nós, de fato, não nos veem com capacidade de ocupar o lugar do poder, nos confundem, trocam os nossos nomes, não sabem a força que temos e, com certeza, se há um processo revolucionário, ele está na mão das mulheres negras. A transformação e a revolução caminhando para o projeto de sociedade que a gente acredita, certamente virá pelas mãos das mulheres negras. E você, Benedita, é uma das nossas maiores referências. Você é revolucionária só por existir, só por estar aí, sentada, como uma rainha, o que você é. Eu agradeço, presidente, pela oportunidade de falar, eu realmente estou muito emocionada, não esperava falar, mas dizer que você merece muito mais. E, para finalizar a minha fala, lembrando provérbios 31, mulher valorosa, quem achará o seu valor excede ao de rubis? Não é quantificável o valor de mulheres como vocês. Não tem como mensurar. Vocês são essenciais, são fundamentais no papel que exercem, no lugar que ocupam, na memória das dores, das lutas, que trazem no corpo e do ensinamento que nos dão como griots que são. Benedita da Silva, toda a reverência, todo o respeito, obrigada pela generosidade de ainda continuar lutando por nós. Obrigada, querida. Obrigada, presidente. convido agora para dar a palavra o nosso Serjão Lourosa. Por favor. O nosso é muito boa noite, muito boa noite, vossa excelência, não sei o que, tem esse bagulho tem que falar aqui, tu chega, pô já dá até um certo poder, assim, só ficar aqui e falar assim, porra, malha tô gostando dessa brincadeira, mentira, não gosto não não é que, pô artista maluco, né, artista maluco é assim que, pô, acaba, Abdias, por exemplo é maluco, pô em sendo artista, decidiu ser político aí eu falei, pô, bicho, pitanga, né daqui a pouco é Del, também Del também vai acabar virando político também, mano mas, enfim não, é, pô, na verdade, toda vez que eu voto na Benel, eu falo assim pô, bicho, vou botar ela nessa furada, né tipo assim, pô, é botar pra lidar com gente que, às vezes, não é muito legal, né, é claro que tem gente boa, sempre tem, né, mas, pô, mas tem uma galera meio estranha, assim, né, mas, pô alguém tem que fazer esse trabalho, né, alguém tem que fazer o trabalho difícil, e, pô muito obrigado, Benel, pô é por tudo que você tem feito pela gente, né, cara pô, assim, né, é é importantão, tem um momento que a gente começa a entender que as paradas precisam passar pela pela política, né, um montão de coisas acaba passando pela política, de uma maneira ou de outra então, assim, pô, pra revolucionar verdadeiramente, é, precisa ser através da política tem uma galera que fala como é que é se não existisse política a gente tem que inventá-la, né então, assim, pô, enfim, precisamos nos utilizar desse instrumento pra poder modificar a sociedade transformar ela, pra fazer ela ficar melhor e, pô, é, bicho é muito agradecimento, né, hashtag gratidão na rede tem isso, hashtag gratidão é meio brega, né, hashtag gratidão brega não, brega é coisa de velho agora é cringe, né então, pô, é, hashtag gratidão mas, assim, é muito obrigado mesmo, assim, né, cara por tudo que você tem feito pela nossa coletividade e, pô, e por misturar Abdias com Benedita é um bagulho que é muito louco e que, pô, e que dá muito, é, 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 muito orgulho porque muitas coisas que você fala né, como a Jorema, Jorema falou o Jorema falou que, pô, que é confundido com a Benedita eu sou confundido com pitanga, mano, de vez em quando pô, menos a Deus, né, compadre tá ligado? é, mano mas, pô, mas é, mas é esse bagulho, assim, né muito antes de, das paradas algumas pautas dessas que hoje em dia viram moda, né viram moda pra gente que até, até anteontem, né, pô era muito inimigo da gente mas, pô, não, tal, diversidade, não sei o que mas toda essa coisa, pô essa mina já fala isso há quanto tempo, né, cara há mil e mil, né, cara mil e anos lá atrás, né então, pô, é muito maneiro ver, assim, né essa molecada chegando também e, pô, a gente vai começando a ver que a tua semeadura, né aquilo que você semeou já tá frutificando, né assim, pô, aos nossos olhos e, pô, eu fico amarradão com isso e, pô, é, por esse motivo é muito obrigado mesmo, né tem uma galera que fala que é, que eu sou petralha eu, pô, na verdade nem sou eu sou, eu sou, na verdade eu sou pretalha eu sou um preto que veio da gentalha então respeita a nós, morou, Gombardi? esse bagulho e, pô, é, é, é tem um bagulho de protocolo aqui não sei o que, que não pode não podia cantar a música do Martinho aí, pô, eu queria pedir agora pô, é que vou quebrar a porra toda, né pô, me deram mole de subir aqui mas é agora mentira chama ou segura não, chama não mas é, pô, é uma canção que na verdade que eu venho fazendo pra, pra homenageá-la e depois que é Benedita, Benedita eu quero te homenagear Benedita, Benedita eu quero te homenagear vocês Benedita Benedita Benedita, Benedita eu quero te homenagear Deus te abençoe sempre e cada vez mais o Orixá te proteja esse bagulho, nega tamo junto muito obrigado convido agora pra fazer uso da palavra e peço ao cerimonial possa levar o microfone a socióloga Jaqueline Pitangui a mesa do deputado André Siciliano e gostaria de cumprimentar a Manuela e ao cumprimentar a Manuela eu queria cumprimentar cadê a Manuela? eu queria cumprimentar todas as meninas do Brasil porque a Bené trabalhou por elas a Bené trabalhou pelas meninas do Brasil então a Manuela com a sua bisavó vai continuar essa caminhada eu queria cumprimentar também o Pitanga e dizer da minha alegria Bené de estar aqui de estar aqui conversando com você hoje celebrando a tua vida porque há 40 anos nós estamos caminhando juntas tem 40 anos que eu tenho a honra a alegria de conviver com Bené nós convivemos muito no processo constituinte eu no executivo no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher Bené deputada constituinte a primeira mulher negra deputada constituinte desse país a gente trabalhou muito pelos corredores traçando estratégia e inscrevendo os direitos das mulheres na constituinte então Bené ter trabalhado com você nesse momento é uma das coisas mais importantes na minha vida na minha memória mas o que me emociona é estar aqui hoje falando com você com a minha amiga nós viemos de mundos diferentes e nos encontramos nos valores na missão no propósito e na luta me foi dado dois minutos apenas me foi inclusive reforçado como é que eu posso falar da Bené e de uma amizade de 40 anos em dois minutos então eu pensei o seguinte recentemente com outra amiga nossa Branca Moreira Alves nós publicamos um livro chamado Feminismo no Brasil Memórias de quem fez acontecer Bené fez acontecer ela deu um depoimento lindo vários depoimentos para esse livro mas eu quero ler um depoimento da Bené aqui que está no livro então eu leio são palavras da Bené um dia histórico você sabe sabe que naquela hora de verdade eu não conseguia enxergar o plenário sabe o que eu tinha na minha frente a minha mãe com um lencinho amarrado na cabeça e naquele momento eu até me emociono eu queria tanto que ela estivesse viva eu queria tanto porque aquela mulher sofreu tanto tanto ela sofreu tanto que ela merecia ver a filha dela aí ela merecia a filha dela estava presidindo o Congresso Nacional Constituinte Bené a sua mãe Dona Ovidia lavava roupa para o Juscelino Kubitschek e Bené a menina entregava a roupa no apartamento dela apartamento dele mas lá ela via a Márcia a filha dela e aquela boneca grande num berço que balançava que você queria você sonhava com aquela boneca eu tive a oportunidade de ver um dos primeiros encontros de Bené e Márcia em Brasília Bené e Márcia eram deputadas constituentes Bené você chegou lá você continua lá a sua vida é uma vida de imensas vitórias de algumas perdas mas de muita coragem de muita generosidade a essa coragem a essa generosidade a esse exemplo eu faço hoje a minha homenagem muito obrigada por ser minha amiga bom agradecer aqui ao presidente que me deu oportunidade de convidar para falar essa mulher incrível que eu admiro imensamente que é uma das melhores parlamentares que nós temos hoje na Câmara de Vereadores aqui da cidade do Rio de Janeiro a nossa querida verê essa negona que quebra tudo Tainá de Paula boa noite a todos e todas saudades nossas mais velhas presentes nossas mais velhas aqui na presença de uma mulher tão potente que é a Jirema Batista e quero saudar toda a mesa inclusive a nossa eterna governadora senadora na figura de Manuela nossa mais nova talvez a mais nova aqui da casa eu preparei uma fala e por mais que eu goste muito de microfone reconheço que estou muito emocionada Babalurichá a benção meu mais velho porque a Benedita da Silva ela simboliza para mim alguns sentidos primeiro o sentido das famílias negras e eu queria reverenciar aqui as mães e as avós negras que sustentaram as nossas famílias a minha avó que me sustentou e eu vejo você Bené você teve uma fala muito rápida com a minha avó de 89 anos a minha avó uma eleitora da Bené fez questão de dizer para ela um dia você chega lá nos 89 anos e as nossas famílias as nossas mais velhas elas pensaram muito longe Bené eu vim da fome e poucas mulheres me lembram a minha família a minha mais velha que esteve numa homenagem que eu recebi hoje na Câmara poucas mulheres e talvez apenas as mulheres negras desse país tenham a capacidade de pensar o futuro para a nossa juventude negra para os nossos filhos e eu te agradeço muito porque você é uma mulher do futuro você é uma mulher que pensa a nossa juventude negra viva eu te agradeço muito por isso você e essa mulher de futuro também tem um outro sentido muito importante para mim que é o PT que eu quero ver que eu quero lembrar e eu já fui oposição a Benedita da Silva fui essa ousada que fez oposição a Benedita da Silva dentro do PT e nós estamos num processo de reencontro né companheirada de retornar ao Brasil nós estamos reencarando o Brasil resgatando votos resgatando sonhos e a Bené Bené é a nossa eterna liderança é o PT das bandeiras bordadas é o PT das mulheres na porta dos metrôs dos estranhos a Benedita da Silva é a nossa maior liderança política junto com Luiz Inácio Lula da Silva e a Bené tem um sentido de pensar esse Brasil que a gente está construindo em 2022 que não pensa só a gente vivo não pensa a gente só nos parlamentos a Bené a nossa Bené não é aquela apenas que olhou para mim uma liderança negra do movimento negro no movimento de mulheres da cidade e ousou dizer esta menina será parlamentar a Bené é o nosso Confianant é a nossa Câmara Harris é a nossa Obama a Bené é a nossa França que será a vice-presidenta da Colômbia a Bené é o Brasil que a gente quer ver construído e printado impresso no futuro de reconstrução de uma trajetória que está atrelada não apenas ao que o PT fez e construiu mas ao que o PT e todos nós que estamos aqui estamos construindo e produzindo Bené obrigada por ser e me tornar a sua mais nova minha mais velha e por ser tão grande e generosa uma frase famosa minha que ficou carimbada e gravada na mente de todo mundo é que quem não tem generosidade na política morre e a Benedita da Silva meus caros e minhas caras já é e sempre será eterna Lulalá e Bené aqui Bom gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra Anny Moura que é secretária nacional de mulheres do partido dos trabalhadores Anny você tem a palavra obrigada deputada quero só com uma coisinha aqui uma correção da nossa mestrona aqui da nossa referência desse totem ao meu lado direito e das trabalhadoras isso eu ia falar deputada e das trabalhadoras boa noite companheiras companheiros quero saudar aqui toda essa mesa em nome do nosso presidente nosso querido André e futuro senador viu registrar aqui eu também como todo mundo estou muito emocionada travessei aí o país para vir aqui falar nessa homenagem nessa linda homenagem André que você presta hoje para a nossa querida Bené Benedita da Silva nossa deputada mas eu trago comigo Bené o carinho e o abraço de todas as mulheres do PT do Brasil você sabe o quanto você é amada por todas elas e com toda certeza elas gostariam de estar todas aqui então receba essa energia do país todo eu todo mundo falou um pouquinho da sua história eu não poderia deixar de registrar eu não sou daqui eu sou do Amazonas tenho descendência indígena e assim como muitas pessoas aqui também fui acolhida pela Bené eu chegava no processo nacional ainda na minha militância muito nova militei muito na juventude do PT e o PT o partido me oportunizou encontrar figuras que eu lia que eu acompanhava como Benedita da Silva e uma vez na casa da Bené eu fui pedir o apoio dela ainda para disputar a primeira vez para me tornar secretária nacional de mulheres do PT e eu me tremia toda eu passei mal muito mal nesse dia e alguns companheiros aqui sabem mas ela recebeu daquele momento e eu acho que essa que é uma diferença muito grande que a gente precisa dizer na política que muita gente já falou aqui que é a forma generosa que a Bené tem de olhar as pessoas profundamente e Bené eu acho que você não tem acho que você agora já tem mas a dimensão do que é para meninas para as mulheres de todo esse Brasil a força e a garra que você tem de acolher com generosidade e mais que isso não fazer da política um espaço duro você é generosa você tem ternura e você acolhe eu não poderia enumerar quantas vezes você já esteve ao meu lado mesmo nesse pouco tempo eu acho que a gente precisa homenagear as pessoas aqui enquanto estão vivas e essa tua história Bené proporcionou para que nós elegêssemos muitas mulheres negras a partir do projeto elas por elas mas você como um farol dessa esperança e eu quero relembrar aqui para vocês alguns momentos que vão ficar marcados não só na memória de vocês mas para nós para todas as mulheres para a militância do PT é muito importante para o povo brasileiro quando a Bené ocupa aquele plenário para tratar da lei das domésticas e aqui olhando a nossa Nair eu lembrei desse momento que é um momento histórico em que a Bené sobe ali eu vou lembrar apenas dois momentos e essa dimensão que veio a partir dessa lei das domésticas e a gente vendo o retrato social que tem acontecido agora desses retrocessos dessa destruição do nosso país então a Bené ela tem ela é esse farol de esperança em um outro momento mais recente que está nas nossas memórias mas é que é conquista a partir de iniciativa como a dela que é a questão da cota racial nas eleições parece que isso não faz diferença mas faz muita diferença a política hoje ela não é representada pela maioria desse país que são as mulheres as mulheres negras e as mulheres indígenas também que muitas foram tiradas vidas nesse território que são os nossos povos originários por isso Bené eu muito emocionada também quero te dizer que a Tainá falou aqui a nossa vereadora mas para nós é exatamente assim você está para o povo brasileiro para a militância e para a história desse país tal qual está o nosso presidente Lula ele sabe disso e nós sabemos também e por isso eu acho que quem viu aquela foto da Bené ajoelhada lá na Polícia Federal lá no Paraná quando o nosso presidente Lula estava preso injustamente e que agora está inocentado e caminha com muita esperança para a reeleição dele a Bené ali com toda a sua angústia sua generosidade e a gente ficou muito preocupado e essa é a Bené essa é a Bené que nos inspira e que é o nosso farol incansável as tuas lágrimas Bené a tua fé ela contagia todas nós assim e nós temos muito orgulho mas muito orgulho mesmo e eu vim lá do Amazonas te dizer isso nós temos muito orgulho de ter você nas fileiras do nosso partido e por isso ela merece continuar na Câmara Federal não só porque é mais uma mulher e a história dela credencia não por isso é porque vocês não tem dimensão eu que percorri esse país por várias vezes do que significa as mulheres no mais longe interior desse país lembrar e dizer assim eu quero fazer política e eu quero ser candidata eu quero ser vereadora prefeita, deputada porque eu quero ser uma Benedita da Silva então Bené você é essa esperança para todas nós por mais Beneditas da Silva viva muitos anos de vida agora foi eu estou aqui presidência interina estou até assim né que luxo hein gente nossa nem sei se eu mereço tanto bom eu quero mencionar a presença de Luiz Alberto de Jesus presidente da associação de moradores do Chapéu Mangueira obrigada pela sua presença e agora a gente quer convidar para fazer o uso da palavra ele que é artista e companheiro da homenageada Antônio Pitanga meu presidente André Siciliano que raios de luz que raios de luz de sol ilumine que logo logo será o nosso senador a todos vocês autoridades convidados família o meu cordial boa noite é um perigo viu Lourosa dar um microfone para um artista para falar em alguns minutos baiano eu me emociono e até subir a ladeira e descer a outra eu ainda estou falando mas hoje que graça que os deuses em um bafejo de sua generosidade e me coloca no caminho de uma Benedita da Silva as deusas com as suas trombetas anunciando o baiano chegou devagarinho veja bem que mulher é esta que mulher é esta que ao longe na minha terra os tambores já anunciavam e adentravam nos meus ouvidos Benedita da Silva eu não estava no Rio eu estava na Bahia no movimento cultural estudantil movimento de teatro de dança de música de capoeira de teatro de cinema cinema novo eu já ouvia mas as minhas referências eram muito cravadas no meu coração porque quem me pariu foi uma mulher Maria da natividade e minha mulher minha mãe morreu muito cedo mas a morte da minha mãe não fez com que eu deitasse choro né e esquecimento ou só lembrança através da minha mãe eu procurei outras mulheres valorosas como a Maria da natividade que me pariu no dia 6 de junho de 1939 que eu vou fazer 83 anos daqui a pouco Benedita é uma criança 80 anos uma criança então que mulher é esta que eu não perco de vista as minhas referências não foram homens embora a gente estivesse num movimento de Martin Luther King Malcolm X nós tínhamos referências e de vanglorizar a nossa raça e a nossa identidade mas eu via nas mulheres aonde estava a Maria da natividade numa Maria Filipa numa Tereza de Benguela numa Cotirine numa Luísa Maí numa Dandara aonde uma Leila Gonzales uma Ruth de Sousa eram as minhas referências no colégio na capoeira mestre Pastinha eu me vi ali então quando a gente começa a andar e diz que mulher é essa e chega ao Rio de Janeiro e se é abraçado pelo CPC as favelas Chapéu Mangueira e Babilônia era nosso habitat estudantil não tinha violência subíamos na década de 60 pegava lotação e ia lá para Gustavo Sampaio e depois subia o morro e era bem recebido porque não era uma favela de alvenaria era de pau a pique aonde era o morro era matriarcal quem mandava no morro eram as mulheres e a gentileza das crianças em relações mais velhas era lindo de ver então essas mulheres com um governo de uma ditadura que provocava que o banheiro fosse do lado de fora para humilhar a dignidade humana essas mulheres construíam de madrugada uma casa e um banheiro dentro e essas mulheres lideradas por Benedita e outras mulheres de Chapéu Mangueira fizeram o morro balançar culturalmente lá esteve o Boal lá Benedita foi aluna do Teatro do Oprimido lá esteve Paulo Freire ela foi aluna do Paulo Freire e alfabetizou Chapéu Mangueira muita gente de Chapéu Mangueira e Babilônia pelo mestre do Paulo Freire que mulher que mulher é esta e eu estou de longe olhando quem seus movimentos me emociona eu chamado Pitanga namorador Pitanga está aqui Benedita filha de uma mãe de santo se torna evangélica a primeira evangélica de um partido político e vereadora ninguém fala isso eu vejo muito eu cobro dos meus dos meus irmãos negros as nossas referências e essas referências para a gente ela é muito rica eu digo de vez em quando eu digo para o Babilônia e diz nós não temos direito de morrer nem de adoecer porque haveremos de ver essa juventude entender que raça é essa que que movimento é este que me diz com certeza que a maior revolução social por conta de ter essas referências de tantas as mulheres que eu tinha e tenho a Benedita em vida haverá de haver Benedita da Silva e eu vou ser testemunha porque só me falta 17 anos para chegar a 100 eu não tenho mais 83 eu já fiz 83 até eu estou no caminho dos 100 e você Benedita será a pessoa que levantará esta bandeira da maior revolução social e cultural feita pelas mulheres as mulheres que eu vi e as mulheres que eu referencio Benedita da Silva a maior revolução cultural deste país o morro vai descer mas vai descer para fazer a revolução cultural não para matar mas para dizer Benedita somos todos nós viva Benedita da Silva o morro o morro o morro é CN o morro o morro o morro o morro o morro o morro Eu quero agora, antes de passar a palavra para a nossa Benedita, convidar a Manuela para ousar da palavra. Vai lá, viu? Deixa ela falar na tribuna, ela quer ir lá. Boa noite, meu nome é Manuela e eu queria falar da Bisa. Eu estou falando por mim, pelo Luke e pelo Bento também. E eu gostaria de falar que ela é muito linda, é maravilhosa, ajuda muito as pessoas, eu tenho muito orgulho dela. Cansei. Não sei o que falar. Te amo, Bisa. Tchau. Aí, viu? Eu queria convidar Itanga, convidar o Bento, o Luca e a Manuela para que a gente possa fazer a entrega aqui do título. Por favor. Por favor. Chamar o Andrei aqui também, por favor. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto